Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar aí 3 unhas decoradas usando apenas uma placa. E essa placa que eu vou estar usando hoje é a BP-A04, com esse tema aí de desertos. E essa plaquinha, junto com as matérias que eu vou estar utilizando hoje, tem lá na Carimbor de Unha e tem cupom de desconto também pra sua compra, é só digitar o código na Youfee. E, pra quem curte esse tipo de vídeo, já deixe seu like também e compartilhe nas redes sociais, e seus amigos, suas amigas também que gostam de unhas carimbadas. Pra base dessa decoração, tô usando esse rosinha aí muito fofo aí da Pat Lopes, tá? Que é o Strawberry Shortcake. E vou usar o meu esmalte favorito, preto, né? Que é o esmalte preto para carimbo, da Carimbor de Unha. Olha só, vamos começar com abelhas, tá? Então essa placa, ela tem uns desenhos assim bem diferentes, né? Por sinal, né? Dá pra fazer várias temáticas. Preenche a abelhinha com esmalte dourado e esmalte branco, tá bom? Agora, na hora de passar pra unha, gente, você já sabe, né? O esmalte, ele tem que estar fresco, ou então você passa uma camadinha de incolor ou extra brilho, tá? Pra ficar aderente na hora que você for passar a sua carimbada. Dando continuidade, né? Pra ficar aqui mais umas abelhinhas também, fazendo o mesmo processo. Esse carimbo é aquele carimbo grande, o DM, sabe? Ele é bem grande mesmo, esse carimbo. E muito bom, por sinal. É um dos meus favoritos, né? A maioria dos vídeos que vocês veem, eu sempre uso ele aqui e aquele rosinha do início do vídeo. Faço o mesmo processo, preencho com dourado e branco, tá? Agora, eu vou pegar só aquela abelha, sabe? Lá do meio, lá desse listrado. E vou retirar essas listras usando uma fita. Eu quero só a abelhinha mesmo. E faço o mesmo processo de preencher. E faço o mesmo processo de preencher. Vou usar a cobertura fosca da Impala. Aqui no canal já tem um vídeo ensinando finalizações, dicas e truques. Vou deixar aqui no cantinho pra quem quiser conferir, tá? Só clicar no link. E pronto. Aí está o resultado, né? Da unha pronta. Eu optei por um fundo rosa pra sair do tradicional amarelo e preto, né? Então, aí uma opção pra vocês queiram fazer estampas de abelhinha, mas não quer usar amarelo, não quer usar o preto. Então, aí uma outra forma também, usando fundo rosa, que ficou muito bonito, por sinal, né? Então, aí está a primeira opção com essa plaquinha BP-A04. Para a segunda opção, escolhi o terracota do deserto, mil e uma noites e sol do oriente, pra usar como base aí, tá bom? Então, usando esmalte de mostarda pra carimbo, eu vou tirar esse desenho dessa, tipo uma corrente, né? Eu vou carimbar sobre o mil e uma noites. Bom, com esmalte preto pra carimbo, eu vou pegar esse desenho desse tigre, né? E vou preencher ele com o sol do oriente. Olha só como é que fica. E aí, eu não pintei o nariz, porque eu quero aproveitar o fundo do esmalte, né? Que eu deixei na minha unha, pra fazer esse detalhe. Olha só como fica bem legal. Dando continuidade, né? Vou pegar essa seta aí, vou retirar as folhas, tá? Eu limpo em volta, eu quero só a seta mesmo. E vou preencher, né? Os detalhes dessa setinha. E agora, por último, né? Vou pegar aqui esses desenhos de cobra, né? E vou preencher com esmalte preto e vermelho, tá? Pra passar aí essas cobrinhas aí pra unha. E aí, nós temos um outro tipo de decoração, né? Meio, assim, puxada pro deserto, né? Com essas cores bem diferentes também. Uma coisa meio tribal também, né? Bem diferente. Eu pego o esmalte terracota, né? Eu faço os risquinhos, sabe? Com o pincel quase seco. Pra criar um efeito de... Assim, tipo de terra, sabe? Essa era a minha ideia. E aí, eu carimbei as cobrinhas por cima. Agora é só finalizar, né? Com base fosca. Por que eu tô finalizando tudo com base fosca? Porque pra esse tipo de decoração, eu acho que a base fosca, ela realça muito mais a beleza do desenho, né? Sem refletir tanto a luz, nem nada do tipo. Eu acho que fica mais interessante. Mas você pode finalizar, sim, com cobertura brilhante, que tem nenhum problema, tá bom? Mas essa é a minha ideia aí de hoje, de finalizar com a base fosca. Eu acho que realça bem mais o desenho do carimbo. E aí está o resultado. Olha só como ficou bem legal. Essa é uma segunda decoração utilizando a mesma placa. E tem uma temática totalmente diferente, né? de abelha pra uma coisa mais tribal e deserto, né? Super diferente. Eu achei linda, sabe? E dá pra fazer muito mais decorações com essa placa, mas eu trouxe três pra vocês. Já tem uma aqui no canal com essa mesma placa. Eu vou deixar o link aqui. Foi uma carimbada de cactos. Acho que foi o último vídeo que saiu no canal. Então, são quatro opções pra você usar, né? Utilizando essa mesma placa aí pra ajudar vocês a abrir mais a mente e pensar mais, assim, mais fora da caixinha e, tipo, ousar um pouco mais, né? Mais carimbar. Pra terceira opção, eu escolhi o Sol do Oriente e o Astro Rei, tá? Vou usar um esmalte marrom, né? Pra fazer essa carimbada. Eu gosto de usar esmalte próprio pra carimbo, porque são mais pigmentados, né? Mais fácil de trabalhar. E realça muito mais, né? Nas cores comuns. Enfim, eu particularmente prefiro usar esmalte pra carimbo. Tem esmalte comum que carimba, mas você tem que ir testando, sabe? E às vezes são bem menos pigmentados. Mas, né? Por exemplo, aquele preto da Impala, ouvi falar que ele carimba muito bem, por exemplo. Então, uma opção aí pra vocês. Posso até fazer um vídeo, né? Testando aí algumas cores comuns, né? Que servem pra carimbar. Se vocês quiserem, deixem aí nos comentários, tá bom? Vou utilizar o esmalte cinza também. Esse cinza é novo. É da linha nova, né? Da Carimbo Junior, que lançaram esmalte pra carimbo. E aí eu vou pegar esse cacto. Eu vou retirar essa parte onde parece noite, né? A lua, a estrela. Eu quero só mesmo o cacto e os detalhes atrás. Peguei esmaltes de cores variadas e vou preenchendo, tá gente? Olha só como que fica. Sabe? Você vai preenchendo as cores que você acha que cabe, né? Na pintura. Peguei aí um esmalte branco também com pincel quase seco pra fazer um detalhe de nuvem, sabe? Bem... Só pra fazer um detalhe mesmo. E aí eu carimbo esse desenho sobre a unha. Lembrando que o esmalte tem que estar um pouquinho fresco, né? O esmalte baixo. Ou então você passa uma camadinha de incolor. Já ensinei várias vezes aqui no canal. E dando continuidade aí no cinza, né? Vou pegar aí mais esses cactos pequenos. E vou preencher com dois tons de verde. E a florzinha, né? Que vai em cima, eu vou pintar com esmalte bordo. Repito, né? Aquele mesmo processo que eu já fiz nas outras unhas pra criar aquela ilusão de que é tipo terra, sei lá, uma coisa meio deserto, né? E vou carimbar o desenho dos cactos por cima. Finalizo, né? Também com base fosca, né? Todas as três eu finalizei com base fosca. E aí está o resultado da decoração. Olha só como ficou bem legal. E essa placa é muito versátil, gente. Às vezes a gente olha, né? Não tem, né? Tipo, a gente não consegue visualizar os desenhos, né? Mas eu trouxe essas três opções pra vocês. Tem mais uma, só conferir, tá bom? E essa placa dá pra criar ainda muitos desenhos ainda, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que vocês tenham gostado das inspirações, das ideias. E se é novo nesse canal, né? Se inscreve. Ative o sininho de notificação. Deixe seu like, né? Pra ajudar pra eu saber se vocês gostam ou não desse tipo de vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho